Boa tarde a você! No ar, mais uma edição do Bit.com News trazendo o resumo dos fatos. Deputado Gaúcho destina verba de R$ 500 mil para hospitais de Casillas do Sul. As verbas serão destinadas ao Hospital Virvi Ramos e ao Hospital Geral. Valores já estarão nos cofres das instituições nos próximos dias. Longa A Espiã Vermelha, filme inédito, estreia nesta quinta-feira na sala de cinema Ulisses Jeremia. O filme narra uma história que se passa em 1938 e ficará em cartaz até o dia 28 de julho. Governo Federal diz que acordo Mercosul-União Europeia vai garantir crescimento econômico de longo prazo ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje na Argentina para a 54ª Cúpula do Bloco e assume a presidência rotativa do grupo. Mais informações você confere no site bitcomtv.com.br. Bit.com News, o resumo dos fatos. Boa tarde a você! Tchau, tchau!